Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Então, né, na verdade o vídeo hoje está saindo só um pouquinho, um pouquinho mais tarde do que o normal Porque o que que acontece? A gente tá procurando apartamento, a gente, pra quem não sabe, é a galera da Universo Místico A gente também morar junto, que a gente tem, né, a casa encantada, como a gente costuma chamar E agora a gente tá se mudando, então, a gente tá na procura aí, né, do AP perfeito, digamos assim Então por isso que esse vídeo hoje tá saindo um pouquinho mais tarde, a pessoa tá assim, ó, com cara descansada E é sobre isso, mas eu tô aqui, ó, cumprindo, certo? Porque é o que acontece A gente começou a falar ontem lá na página do Instagram, inclusive se você não conhece a nossa página do Instagram Eu vou deixar aqui embaixo, certo? Na descrição Então procure os nossos Instagrams pessoais também, porque eu sou Amanda Baragiola Mas esse canal também tem a Maria, a Bárbara e a Atena, beleza? Eu vou deixar o link de todo mundo aqui embaixo pra vocês conhecerem E inclusive vejam os outros vídeos que também são bem interessantes aqui do canal Mas ok, como eu tava falando, essa semana a gente tá falando no universo místico sobre rituais Ontem teve um post já sobre isso, e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho, né, do que eu percebi Que foi o maior ponto da galera nas nossas caixinhas de pesquisa lá nos stories Que é, na verdade, sobre o que é um ritual e desmistificar um pouco, talvez, alguns pontos Que são colocados como rituais que parecem algo muito complicado, algo muito inacessível Algo muito mais complexo do que realmente é, digamos assim Quando, na verdade, os rituais, eles são processos Nosso caminho do autoconhecimento, sabe? É através de descobertas, é através de você usar os elementos da natureza Da melhor maneira possível na tua vida Pra que isso gere resultados positivos, entendeu? E quando eu tô falando isso, eu tô falando de magia, sim Porque eu acho que quando a gente acredita na magia A nossa vida, ela se torna mágica Mas é sobre a magia como ação, certo? É sobre você pegar tudo que é realmente místico Porque é alquimia, né? Na verdade, a gente fala muito aqui sobre isso Sobre usar todas as informações que você tem Medicinais, da ciência, da medicina natural Tanto da nossa cultura ocidental como da cultura oriental Buscar conhecimento de todas as formas Através da psicologia, através da astrologia Através de tudo E usar isso em prol do teu melhor, entendeu? Então é ver aquilo que funciona E quando a gente fala de rituais A gente fala principalmente disso De você ter o seu tempo de conexão consigo mesma Entendeu? De você pegar e tirar aquele momento Pra você, tipo, só se conhecer, digamos assim E aí você pode começar Num processo, óbvio, da reconexão com a natureza Porque a gente hoje, né? A maioria das pessoas vive num Um ritmo completamente frenético Onde a gente custa muito a desacelerar E eu, durante muito tempo, fui assim, inclusive E agora eu tenho percebido muito mais Essas coisas, tenho vivido muito mais Cada momento, cada situação Ou aqui ou agora E me permitido a isso E os rituais, eles são importantíssimos Pra trazer essa constância Certo? Por quê? Quando você começa a fazer um ritual Você precisa estabelecer horários Você precisa estabelecer dias pra isso Porque você precisa se organizar Vai ser um momento que você vai precisar Tirar pra si Pra se concentrar Então, a primeira questão O primeiro ponto que você fala É quando, putz, quero começar A fazer um ritual Quero começar a tirar um momento Pra, tipo, ir pro meu autoconhecimento Pra buscar mais de mim Pra me conhecer por outros arquétipos E aí eu sei que a pergunta Que tá gritando é Tá, mana, mas o que é um ritual? Como é que eu vou separar um dia e um horário Se eu nem sei o que é um ritual? Aí é que tá Escolha o seu ritual Sabe? O teu ritual, ele pode ser você fazer meditação por meia hora E ficar em paz consigo mesma O teu ritual, ele pode ser ir pra frente do mar E ficar lá, tipo assim, olhando as ondas, tá ligado? O teu ritual, ele pode ser separar várias ervas Que trazem benefícios imensos Fazer uma infusão daquilo ali E usar aquilo pra se banhar Pra você, tipo, ficar Como é que eu posso falar? Pra você realmente limpar, descarregar Tudo, sabe? Com ervas que, tipo, são naturais E que vão perfumar E que vão fazer o trabalho medicinal delas Porque tudo que tá na natureza tem muito poder A mesma coisa é escolher Fazer alimentações mais baseadas Em coisas naturais Em verduras, em frutas, em legumes Nem tudo que é possível pra você Nem tudo que é possível, inclusive, pro teu paladar Digamos assim Isso é um ritual Tirar um momento pra preparar essa comida Ah, Amanda, mas eu como industrializado a semana toda Ó, vem! Um dia, um horário Uma refeição dessa E você tirar pra você Preparar pra você É esse ritual Que a gente tá falando É pegar algo que não tá dentro da tua rotina De conexão com o natural Com a tua essência Com algo que é teu E trazer pra um momento Colocar isso Encaixar isso na tua rotina frenética, entendeu? É tirar aquele momento pra se desconectar de tudo Pra colocar uma música Pra relaxar Se você gosta de beber um vinho Beba uma taça de vinho Se você gosta de uma cerveja Beba a sua cerveja A gente vai tirar um horário Um momento pra fazer algo Só pra você E aí você vai se descobrir E aí você vai fazer testes E aí você vai Pô, será que eu gosto de cozinhar? Faça testes Será que eu gosto de pintar um quadro? Faça um teste Será que eu gosto de Sair pra correr na orla? Teste Experiencie A gente tá aqui pra isso Pra experienciar o mundo De todas as maneiras que forem possíveis E Esses momentos Eles são os teus rituais É o momento que você vai ver um vídeo de tarô Se você tiver afim Esse é o momento que você vai pegar E vai ler um livro Sei lá Que te conecte com os ETs Eu não sei, velho Existem inúmeras formas De você se conectar consigo mesmo E de você usar a magia que existe na natureza A teu favor Certo? Então tipo Independente do que você escolha Só busque algo que te reconecte com o natural Com o seu eu natural Sabe? Tipo De pegar e apreciar mais E aí isso vai começar com Horas e datas estipuladas E aí quando você perceber Você vai ver que você tá gostando muito daquilo E aí o que você fazia uma vez por semana Você vai fazer duas vezes por semana Quando você perceber você tá fazendo isso diariamente E aí você trouxe o ritual pra tua rotina diária Você trouxe a magia pra tua rotina diária Entendeu? E com isso você aos poucos vai fazendo com que a sua essência Ela floresça cada vez mais Ela expanda cada vez mais Sabe? Quando a gente fala de rituais A gente fala também sobre nutrir o teu corpo De forma ritualística Então você vai fazer um chá com ervas Porque essas ervas elas vão te beneficiar É como eu já falei aqui Escolher por alimentos mais naturais Alimentos menos industrializados Ah, Amanda, mas pô É complicado ver esse industrializado Eu concordo Eu consumo industrializados e tá tudo bem Mas eu tento fazer a base da minha alimentação O mais natural possível Digamos assim Eu tento consumir o menos possível Mas eu tomo refrigerante de vez em quando Eu bebo uma cerveja de vez em quando Eu bebo um vinho de vez em quando Velho É tipo aquela figurinha do WhatsApp Um pouco de salada Um pouco de drogas Escolha, né, velho? Escolha sempre Então, por exemplo Se você tem hábitos que não são tão saudáveis Compense com outros mais saudáveis Ah, Amanda Mas aí uma coisa invalida a outra Não, velho Você coexiste A gente tá aqui justamente pra isso Pra coexistir os universos Pra coexistir as nossas versões Então, aprenda a usar Tudo que te foi ensinado Que é um ritual Que é Só teste Experiencia Se tem tantas pessoas falando Que aquilo funcionou Que aquilo foi legal Que aquilo trouxe impactos positivos Pra vida dela Experencie Busque a natureza Use ela Tipo assim Como um manto de proteção mesmo Entendeu Porque é sobre isso Quando você acredita em rituais Esses rituais Eles vão te levando Pra uma conexão Com o divino Com o divino Que habita dentro de você Com o divino Que tá no exterior Entendeu Porque Quando você se busca O universo Ele vai retribuir Te dando exatamente Aquilo que você tá fazendo Naquele momento Entendeu A gente é espelho Lembra-se disso O tempo todo Então, nesse processo De reconexão Consigo mesma Você se conecta Com o eu todo Você se conecta Com o universo De todas as formas possíveis Com o espiritual Você se conecta Com a tua espiritualidade Com a tua fé Com o teu Deus Com o que você acredita E a gente não tá aqui Pra levantar a bandeira De nenhuma religião Até porque Como eu sempre falo Eu sou esotérica Então, pra mim O amor é a única Verdade Que tem O amor Ele tá presente Em todos os arquétipos É a luz e a sombra E você tem como escolher Você pode escolher Entendeu Então, eu particularmente Escolho a luz Certo Não que eu não tenha momentos Que eu fique Pensando algumas coisas E enfim Vou aprendo Com as sombras Mas eu escolho sempre Tipo, o caminho Que me traz mais paz Mais tranquilidade Se eu tenho o livre-arbítrio Se eu posso escolher Eu escolho Usar para o bem E Isso aqui tem tudo a ver Inclusive com rituais Porque muitas pessoas Vão ter aquele Ai, mas será que isso aí Não é Estranho Existe uma cultura A gente foi A gente cresceu Num país Que fala Que tudo isso É meio diabólico Digamos assim As pessoas Elas acham Que vem com maus olhos Não é mesmo Só que, velho Tudo na vida Você pode usar Para o mal E você pode usar Para o bem E eu acho Que o que você Tem que ter em mente É tipo O porquê que eu estou Fazendo isso E sempre fazer Para você Para o bem Para o amor Entendeu? Então Há muita magia No mundo Há muitas formas A mesma coisa A lei da atração Você atrai tudo Para a sua vida Entendeu? É o que você está pensando É o que você está focando É aquilo que você está colocando O teu tempo E a tua dedicação mental Entendeu? E você pode escolher Qualquer coisa Tipo Usá-la Para o bem Ou para o mal É uma escolha tua Então Caso você Seja uma dessas pessoas Que ainda tem um pezinho atrás Com rituais E que ainda fica Hum, será que isso funciona mesmo? Faz o teste, velho Se conecta com a natureza Se conecta com As verdades universais Pesquisa mais sobre alquimia Dá uma olhada sobre isso, velho E você vai ver que tem muita ciência Que tem muito estudo Que tem muita tecnologia Que tem muito conhecimento por trás disso É a medicina mais antiga, né? Que a gente tem É a lei universal Inclusive, né? Eu acho que as escolas Elas precisam se abrir mais para isso E a gente está aqui para desconstruir Para trazer a loucura mesmo Para trazer questionamentos Sobre esse mundo padrão Que foi imposto E começar a abrir A expandir A ficar mais fora da caixinha Certo? Então aqui é uma introdução Apenas dessa coisa toda ritualística Mas trazendo para o aqui e agora E trazendo para um contexto De como aplicarmos isso Claro que é um assunto Extremamente existente E a gente vai estar falando Sobre isso sempre Inclusive, se você concorda Se você curtiu Se você tem coisas a acrescentar Se você faz rituais Deixa aqui embaixo Comenta, compartilha, certo? Com a galera aí Pergunta o que a galera está achando também E participem lá Das nossas caixinhas de perguntas Para a gente se construir Cada vez mais isso Amanhã vai ter um post Falando sobre algumas ervas E sobre o poder de cura Que cada uma traz Quinta-feira eu estou aqui No Conjecturas de novo E a gente vai trazer um pouquinho mais Eu vou ver as dúvidas lá do Instagram E eu trago para responder aqui Beleza? Esse sábado estamos querendo estrear O Papo de Brujas Certo? Que é o quadro novo aqui do canal E a gente está com alguns vídeos Do Mas Que Caralho também Para editar e soltar Só que como eu falei A gente está de mudança, gente Quando eu falo a gente Tem, como eu já disse A Bárbara, a Maria e a Atena Deixo o link Ou o Insta de todo mundo Aqui embaixo Tem um vídeo aqui da gente Já das quatro Inclusive se apresentando Mas a gente está mais ativa Lá no Instagram Certo? Então da galera conhecer E ver mais os nossos rostos E é sobre isso Então assim Quinta-feira a gente está aqui De qualquer forma Eu estou aqui Continuando esse papo E a gente está pretendendo Estar o Papo de Brujas E esse foi o caso A gente já fala sobre rituais também Massa E é sobre isso, galera Espero que vocês gostem Sejam curtindo esse papo todo E até quinta-feira Um beijão